Será o fim do Yacht Club? O Yacht Club parte 3 O fim O apocalipse Ultimate Bom dia turma, tudo bem? Nosso mordomo acabou de bater aqui Para entregar o nosso café da manhã E vou mostrar para vocês o que a gente pediu Que a Rebeca vai ser uma surpresa Para mim também, hein? Vamos lá Frutinha picada com chantilly Aqui são Manteigas, aqui é o chocolate Quente, aqui é o Syrup, ah é porque ela pediu O waffle, aqui é frutinha Morango, aqui é o O cappuccino dela, aqui vamos ver O que é, aqui acho que é geleia, né? Aqui são os Croissants com pães O suco de laranja, aí aqui são Os cloches com os quentes Aqui é o salmão Que ela adora O waffle Esse aqui Os queijos E aqui mais um queijo Bom turma, então ficou assim, ó Montei para vocês verem Aqui é um café da manhã na cabine Daqui a pouco a gente vai tomar O tempo hoje não está bonito Mas nós não chegamos ainda Bom dia Búzios Estamos chegando O mar estava bem agitado Olha ali É, não pode ficar comando ele mexendo Vou dar um zoom para vocês verem Tá vendo? Tá vendo? Tem os pães Abre aqui para mim, amoroso Oi? Para mostrar Ah, espetinho Peixe com camarão Aqui é de carne Parece gostoso, né? Arroz Vinagrete Aqui, feijão Aqui as carnes E aqui a massa que ele faz fresquinha na hora Aí o almoço é do meio dia às três Aí você pega e senta aqui Calma Olá turma Eu peguei só isso aqui para dar uma provada Que a gente vai descer agora em Búzios Rebeca, você não vai comer agora, né amor? Não, ainda não Toma só uma aguinha de coco, né? A café da manhã está... Estava bom? Está bom Então começou isso aqui para a gente descer um pouquinho E aí depois a gente come alguma coisinha na volta Aqui está tranquilinho, está vazio Está bem gostoso Bom dia, boa tarde Boa Mais para boa tarde É Estamos em Búzios, né? Estamos Nosso... Nosso? Eu pensei que você ia falar para eles e eu parei Cri, 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 cri Nosso primeiro dia de viagem, né? A gente acabou, veio aqui na piscina É só dar uma mini escadinha A gente agora vai descer A gente vai mostrar o caminho que faz Para chegar até o centrinho lá Roda as pedras Os pontos, assim, principais De quem vem aqui para conhecer As coisinhas gratuitas Que vocês vão poder fazer, né? Normal, de Búzios Vamos conversar mais um dia então? Vamos! Então, hoje a festa é festa do? Branco E está um dia bonito hoje, né? Está um dia bonito Hoje já está de sol Vamos para se bronzear Para poder ir para a festa E está filmadinho Não é o meu caso Mas... Olha, turma Aqui é o elevador privativo Do Yacht Club Tem um elevador só Que serve aqui Então, 18 é piscina 16 e 15 quartos E 14 é o spa Você entra por uma porta E sai pela outra Então, vamos lá Ele é pequenininho Está vendo? Aqui, olha Tem os botões A gente está no lado ímpar A gente tem que ir para o outro ladinho Cadê? Para cá a gente vai atravessar pela escada A gente vai para cá A gente, nosso quarto era 16 Agora que a gente vai atravessar Cortar um caminho Cortar um caminhozinho Vamos lá Aqui as cristadas, olha A escada de cristais Graves Graves E a nossa cabine É bem aqui na frente, né amor? É Olha lá, turma Para desembarcar A gente vem para a escada Aqui, eles ajudam E aí todo mundo Vai sentando aqui no barquinho Olha lá, turma Vou mostrar aqui A gente desembarca ali Tem cão farejador aqui Que tem a bandeira A gente desembarca ali, né? Como a gente mostrou Aí aqui Tem dois pontos de parada Que desce Aqui em Bússio Eu não lembro de ter desse daqui Esse aqui é o da ponta A gente vai ter que atravessar Para ir até a Rodas Pedras Mas é um lado que a gente vai mostrando Para vocês Mais por esse ponto A gente chegou Tinha um cão farejador ali, né? É De droga Legal Descendo do navio, né? Depois desses ocorridos Que a gente estava vendo aí De droga E o cara é que ele estava vindo Na nossa direção Cachorro já deitou assim Porque quem não sabe Quando o cachorro senta É porque tem droga Deus me livre É? Deus me livre Aí ele estava vindo O cachorro abaixou pro senhor Só que aí ele estava Abaixando, né? Ai, ai Então vamos ver Tem umas lojinhas aqui, né? É, um chapinzinho Olha lá, turma Aqui é a avenida principal A avenida principal que eu digo É a beira-mar, né? Aqui de Búzios Então É um calçadão Não tem erro Ou ele para no meio Daqui da parte de Búzios Ou ele já vai parar No cantão Da praia de Búzios E aqui vocês vão ver Muita gente oferecendo Passeio de Búzios Táxi oferecendo Passeio pra conhecer O passeio de Búzios A gente nunca fez Só que é muito legal Esse passeio de Búzios Porque ele vai levar Em várias praias O que a gente vai ver Se a gente vai Se vai dar tempo De nós fazermos Tem um mirante também, né? É, ele para no mirante Nos lugares O que a gente vai tentar ver, né amor? É um passeio Que o que o Búzios faz Só que é tipo Um ônibus aberto E ele é mais barato É, é mais barato Isso Então a gente quer mostrar Um passeio mais econômico Para vocês fazerem E eu acho que ele vai Em mais lugares, inclusive Tá? E é um passeio de empresas Então acho que tem Até mais segurança Então vamos lá Vou mostrar para vocês Algumas coisinhas Que tem aqui Olha, ele tem uns quiosques E aqui é bem gostoso, né? É, é bem gostoso O dia está bom Não está muito quente Está só, mas está ameno 32 graus ali, né? 31 Está bem gostoso o dia É um ventinho Fresco Está ótimo Está cheio, né? É Relativamente cheio Porque só tem um navio mesmo E está movimentado Ali é um ponto turístico também Aquela, uma estátua Que eu vou mostrar para vocês Ali dos pescadores Cheio de barquinhos O navio ao fundo lá Muito bonito aqui E aqui é a ruazinha Que a gente anda Olha lá os bugs Está vendo, turma? Então são esses bugzinhos Que o pessoal aluga aqui Para passear Quando para lá no canto Que é onde a gente Deixou a gente A caminhada é longa, viu? A gente já passou Pela estátua dos pescadores Os três pescadores A estátua dos três pescadores Essa aqui chama Orla Bardot Porque é onde tem a estátua, né? Da Brigitte Bardot A famosa estátua da Brigitte Bardot Olha que bonitinho aqui Fala que é um espaço de eventos Bem gostoso aqui Vamos ver Tem uma plaquinha aqui na frente Para ler o que é Um restaurante, né? Um restaurante? Vamos ver os preços Olha lá, turma Uma grande Bardot É bem gostoso aqui o ambiente, né? É Parece bonitinho É bem assim no mar, né? A beiradinha Parece ser um beach club Né? Lembra, né? Boa tarde Olha lá Eles vão chamando todo mundo Para fazer É que essa hora O pessoal desceu bem cedo E já fez todo mundo A grande maioria Já acabou fazendo os passeios, né? É Então Agora fica mais tranquilo Está tudo fechado Estranho, né? Parece um Os barros estão todos fechados Aqui, ó Hoje é segunda-feira É segunda É porque a gente já não está Mais em época de É, não está mais alta temporada Alta temporada Enfim, isso aqui deve funcionar mesmo Né? Em finais de semana Essas coisas É Porque o... Para abrir, não Estabelecimento Ele tem um custo Só para abrir a porta Às vezes vai ver que não vale a pena Pagar Para os avulsos virem, né? Enfim Acredito eu, não sei É, mas eu acredito Para estar Por conta do navio Porque às vezes o navio nem para O pessoal para para comer Porque a grande maioria nem para para comer, né? O pessoal só vem para comer Para fazer os passeios turísticos Sim, só faz o passeiozinho Só desce Ah, não come mesmo Porque prefere comer no navio Olha lá, a gente está aqui O navio está lá Não dá nem para ver a parte Que a gente desceu É, onde a gente desceu da última vez Foi ali, ó Foi aquele pier ali? Eu acho que foi aquele pier ali Que a gente desceu Acho que agora já vem a estátua da Brigitte Bardot Que está aqui, ó Cadê? Eu vou mostrar para vocês Ah, então é sim Ah Olá, turma, está vendo? Aqui a estátua da Brigitte Bardot Que tem aqui Que todo mundo vem Então o pessoal senta Fica atrás A vontade Senta no colo dela Enfim Ela fica quase no meio da orla Aqui tem uma empresa Aqui do Ah, é Não está funcionando Ônibus não Caminhãozinho, né? Está fechado Está fechado Ela faz escuna Essas outras coisas Então tem que ser Acho que em alta temporada mesmo Está vendo? Ela fica bem na frente Onde a gente desceu Tinha uma empresa Que estava fazendo isso Só que os ônibus Estavam já chegando Então eu não sei Quanto tempo ia demorar Para fazer a próxima Fazer a próxima, né? Aqui tem os horários certos Isso Então vamos agora Até a Roda das Pedras? Vamos Só seguir a orla Bardot Ó, turma Aqui é um pier Que geralmente eles deixam Aqui é melhor Quando deixa nesse pier Então se te deixarem nesse pier No meio da praia de Búzios Você vai seguir o pier E vai virar De saída do pier à direita Você vai para a Roda das Pedras Se você virar à esquerda Que é onde a gente está aqui Aí você vai Para a estátua da Brigitte Bardot Vai para a estátua dos pescadores E do... O outro pier lá E o pier final Que é onde a gente está Só que o pier final É lá Para lá você não tem nada mais para ver Só tem a estátua Então eu acho que não vale muito a pena Tem as empresas de passeio Mas aí tem outras para cá também Para cá eles devem mudar para cá também Porque sempre tem ali É verdade Aquela... Vou dar um zoom ali para vocês verem Na saída ali É uma coisa de passeios Quando a gente sai ali Sempre estão vendendo Muita gente está vendendo passeios turísticos De bug, de tudo Espero que o de navio de vocês pare aqui Que é muito melhor do que lá no cantão Uma vez o meu irmão estava em Paraty E faz muito tempo Os navios paravam em Paraty ainda E aí ele estava num restaurante Estava comendo E de repente o navio Estava para chegar ao navio E aí eles começaram a recolher os cardápios De todo mundo correndo E trocar os cardápios Aí ele levou um susto Que foi Começou a dar os valores Muito mais caros Era o triplo do preço Aí ele levou um susto Falei assim Não, não, não Fica sossegado De vocês Era o preço antigo Aqui o pessoal do navio está chegando Por que eu entrei nisso? Por conta do que ali estão cobrando em dólar Então, no Brasil, né? Ó, turma Então, lá do cantão Até esse pier A gente levou meia hora andando, né? É, mais ou menos meia hora Meia hora Parando Tirando ali foto É, devagarzinho Devagarzinho Conversando com vocês Mas a gente não sentou em nenhum momento Para verem que não é perto O percurso É tão pertinho assim É longo É cansativo Ó lá Aí então tem esse aqui Que é o da Rua do Meio Que a gente fala Então, quando vocês verem para cá E aí tem esse Essa parte aqui Tá vendo? A pier tours Então, aqui eles oferecem Todo esse passeio também Então, aqui tem passeio de bug De barco Tem aquele ônibus Que a gente falou também Então, tem vários tipos de passeios Passeio de catamarã Passeio de barco Passeio de lancha Passeio de bug City tour Búzio City tour Arraial E aqui tem um mapinha Ó Do que eles mostram E aqui já começa a mudar Vocês veem que muda um pouco A carinha já Aqui já começam os comércios Tá vendo? Ó Um monte de lojinha Aqui tem uma Eu não sei se ainda existe Aquela creperia famosa É Le Chéri, não é? Como que é o nome? Chez Michu Não lembro o nome Você tem alguém Chez Michu Não é esse o nome só Não sei a pronúncia correta Aqui já é a parte da Roda as Pedras Aqui tem também bastante restaurantezinho E aqui vocês vão entrando Tem uns shoppingsinhos também Aqui tem É bem aquecido o comércio, né amor? É, hoje tá mais traquinho Ó lá Aí você vai entrando E tem várias galeriasinhas A gente vai seguir essa rua Até o final com vocês E aqui tem Tem várias lojas de grife Inclusive, né? Tem umas Inclusive umas grifes Que fazem umas coleções próprias De búzios, né? Que a gente chegou a ver Daquela vez É O chão é um pouquinho Ruim, né? Pra andar É Tem uns buracos Tem que tomar cuidado Ó lá, turma É aqui a creperia Tá vendo? Estão lavando Olha Ah, né Chez Michu Ela é super tradicional Aqui em búzios Fica em frente A esse golden Não Búzios On Mall É um shopping Só que é um shopping Pequenininho Tem farm Track and field Reserva Live É que aqui na Rua das Pedras São assim, né? São várias galeriazinhas Né, amor? E é gostoso aqui passear É um litoral requintado Né? Essa rua aqui, né? É É bem gostoso As lojas são Você coloca uns cheirinhos Fica, invade aqui a rua É agradável Mas tem gente que não quer isso Então você tem dois contrastes Ou você vem passear Porque cansa um pouco Se tiver com muito sol É cansativo Venha com chapéu Protetor Preparado Ou vai pra uma praia já direto Porque tem umas praias legais Ou fazer um passeio também Que é uma alternativa A gente vai mostrar pra vocês Uma coisa gratuita Que vocês não vão gastar nada É só passear E conhecer a cidade Uma primeira visita A gente pode ser que na próxima A gente até faça um bug Pra chamar pra vocês Na próxima parada Que a gente fizer aqui Nossa cota de radicalidade Foi em Maceió Lá na Na verdade Cidade de roteiro Aqui você perde um bom tempo Se você for Querer vir pra explorar Né amor? É Tem bastante loja Tem bastante loja E não são baratas não Viu? Olha aqui Pra gente ter uma ideia Aqui Risoto para duas pessoas 130 Filé mignon 130 Olha lá turma Tá vendo? Aqui abre Aqui eles Muita gente fala Que na verdade É a rua A rua das pedras Mesmo Como começa um outro tipo De comércio Da galeriazinha Você viu o Bob's ali? Viu de esquina né? É Mas tá tudo fechado Tá vendo? Se a gente entrar por aqui Vai voltando pra cá Pra entrar naquelas Galeriazinhas Enfim Tem uma igreja metodista ali ó Aqui Bom turma Então essa aqui É a rua das pedras Aqui um passeio Sem custo nenhum Pra vocês fazerem Aqui em Búzio Seria esse Só seguir reto Onde vocês descerem No navio Ou vão virar pra direita Fazer Direita ou esquerda E outra alternativa É ficar no navio Que muita gente também faz isso Fica no navio Quem veio a primeira vez Eu acho que pode fazer um passeio desse E o Buggy Tá muito bem servido Muito bem servido mesmo Pra primeira visitação Aqui em Búzio Aí depois começa Porque como sempre Para aqui Aí quando vier outra vez Vocês vão explorando Aos poucos Aí faz uma praia E tudo mais E essa aqui é a última estátua Da Orla Bardot Que é do ex-presidente Juscelino Kubitschek Bem tranquilo Acenando pro mar Sem calçado Ó lá Acenando pra esse mar lindo Que a gente tava mostrando Nosso navio lá ao fundo Ó lá ele Bonita vista, né? Muita linda, né amor? E aqui tá a plaquinha Esse Juscelino Kubitschek É o que criou lá A Brasília, né? Aqui é uma plaquinha Que tá dele Ó lá o cachorro, turma Cachorro Cachorro aqui Tá com a orelha em pé Já voltamos De Búzios Agora vamos almoçar Tava calor Tava quente Ó turma Vim comer aqui com a Rebeca Um cheeseburger com cheddar É um cheeseburger com cheddar, né? É, teve o americano Beijo americano É No bandejão Isso aqui é o bandejão normal, tá? E batata frita Com páprica, né? Então, tamo comendo aqui Tá gostosa a batata Tá gostosa, né? Gostou? O Yacht Club não tinha mais hambúrguer Aí a gente veio aqui Nosso lanchinho da tarde Bom, turma Olha como está terminando O nosso dia aqui em Búzios Com esse visual maravilhoso A Búzios realmente é muito bonita Olha só essa foto Que lindo Sensacional Muito, muito, muito bonito Uau Acho que a gente é pé quente, hein? É isso aí Olá, turma Agora no finalzinho de tarde Na piscina do Yacht Club Tem uma musiquinha ao vivo Sempre tem Bem gostoso A pessoa que está tomando drink Bem gostoso Vou pegar um drink aqui Vamos lá Vitelo tunato, acho Tá gostoso? Já provou, né? Só o molhinho É gostoso Tem um gostinho de peixe É de atum Não, peixe Peixe? É de atum Mas muito forte, não? Não, acho que não Bom, gente Eu pedi uma massa E um filé mignon Eles colocaram no mesmo prato Então Pra facilitar, né? Só o filé mignon É um bife bem generoso, né? Bem generoso de filé mignon Aqui é o bife frango Esse é o prato É o frango Ah, eu só não pedi Por causa do molho de beterraba Que eu não gosto A gente pediu ao ponto E realmente Tá bom Que sorteinho Então o filé dessa idade, né? Filé bem grosso A altura, né? Você falou dessa idade Dessa altura É que da idade É uma gíria popular É, não sabia Quando falar uma coisa grossa É, não sabia Dessa idade Mas quando o filé bem espesso Bem grosso Às vezes é difícil conseguir, né? Tá com cheiro muito bom E meu macarrão está al dente A Rebeca vai provar E ela vai gostar São anéis Fala que é com pesto da Ligúria Muito bom Parece um cheesecake Olá turma Chegamos aqui na Festa do Branco Preciosa Olha ali, ali é disco Disco está bombando, hein? Vamos ver como está aqui Olha, trenzinho e tudo, hein? Mas está vazio, né? Ah E aqui a gente vê que está vazio Está vendo? E aí E aí É uma balada Está vendo aqui na disco E na piscina Olá turma Essa aqui é a fila para pegar bebida Na balada aqui, tá? Está vazio esse lado O outro lado da pista Aqui fica mais cheio, ó Tem bastante lugar para ficar Acabou a festa da piscina A festa do Branco Está meio embaçado Mas aqui é a piscina A disco está rolando Também é uma festa do Branco Pelo É o cronograma, né? É É a semáforo Festa semáforo Só que não A gente não viu Viu uma pessoa Outra com roupa, né? A gente tem umas 10 pessoas Que aderiram essa festa 10? Eu não vi 10 No máximo, cara Eu não vi Pelo navio inteiro, eu acho Eu não vi Eu não vi Eu vi uma pessoa só Vim de verde A gente veio aqui mais cedo Que a gente foi na piscina antes Aí não estava tão legal Aí a gente veio aqui Estava mais cheio ali na pista E aí a gente ficou aqui Nas mesinhas que tem Agora Como acabou a festa lá embaixo Está ficando cheio aqui na disco Mas A festa Para a minha opinião A música não está legal Ah, para mim está Sem música popular, né? Música estranha Muito funk É uma molecada É uma idade, né? Só que a gente que está Muita gente Com bebidas além, sabe? Não sei Eu não estou gostando O ambiente também acho que foi legal Não sei Para a minha opinião Não gostei Você está legal? É que eu gosto mais de ficar aqui observando É que o pessoal está mais Mais alteradinho, né? A gente está parado A gente não está Na cidade, né? A gente está Afastado A distância Não tão longa Porque a gente consegue ver luzes aqui Porque não andou a momento algum Mas está balançando bastante Eu achei que já estivesse Indo mais rápido É Porque eu estava fazendo maquiagem E estava bem complicado, assim Eu ficava fazendo maquiagem no banheiro A porta ficava batendo em mim Porque estava balançando demais A gente tomou ser remédio Ah, mas a gente sempre toma, né? É, mas hoje a gente sentiu Porque normalmente a gente toma No começo do dia, assim Quando está em navegação Aí hoje a gente não tomou Porque a gente estava em parada Em busos, né? Aí quando eu estava fazendo maquiagem Comecei a me sentir mal De enjoo De tanto que estava balançando Aí foi quando a gente tomou A gente vai fazer na cabine Um review para vocês Do dia A gente já vai daqui a pouquinho Para a cabine A gente pediu um drink Eu estou tomando um pink pink É a saideira A Rebeca está com o Pink Lady e o Ultimate Ultimate Pink Lady Eu fui lá agora no bar Aí o bar na gente falou Não, é o meu nome de vida É igualzinho Mas não é diferente É igual? É igual Aí veio o rapaz Porque aquilo funciona Se não funciona Já funciona Você paga Vem a inscrição da caixa Ele vai colocando a bebida E te dá o papel com a bebida E aí você vai pro bar mesmo E fazer o teu brilho Não, é igualzinho Mas não é igualzinho Não muda nada Só o nome diferente Só o nome Só o nome que muda Aí eu não estou com espírito Para que a gente continuar Eu não estou alcançando Aí eu estou muito bom Então, faz aí o que você acha Que está bem Aí vem o... O cenário estava cobrando Aí falou no ouvido dele Que eu escutei Em inglês Ele falou Olha, ele é do Yacht Club Faz a bebida correta Aí ele jogou os dois copos fortes E falou Tá, pode deixar que eu vou fazer aqui então Aí começou a preparar a bebida Diferente uma da outra É complicado isso, né? Eu achei a bebida aqui bem forte, né? É um copo mais alto Você até pode ficar mais louco Porque ele gasta mais Enfim, não sei A gente chama vocês daqui a pouco Na cabine Para bater um papo melhor, né? É, para ouvir melhor a gente A cabine está bem cheia Tá, bem cheia É, eu lembro dessa disco do Preciosa assim, né? Com essa lotação, né? Agora sim O legal dessa disco é que ela tem o elevador do 27 para cá Boa noite Boa noite Deixava um doce diferente na cabine Era moranguinho, né? Com chocolate Morango com chocolate Macarrons Cada dia era um dia Que dava uma surpresa a cada noite Além do chocolate Então vamos falar primeiro do nosso jantar de hoje Aqui no esse navio especial O app não funciona, né amor? Outra novidade A tecnologia não é compatível Então não funciona A gente está com o microfone só Porque acaba a bateria do outro Então a gente está com o único microfone aqui para nós dois Espero que o som esteja bom E aí, independente disso Sempre teve Isso sempre existiu no Yacht Club Lá no Top Sale Tem um pedestal Com um cardápio Desde que existisse Yacht Club Existe isso E ele sempre mostra A próxima refeição do dia Então que nem agora lá Está exposto O que vai ter no café da manhã Lá no restaurante A refeição do restaurante É a La Carte E a gente fala assim Ah, hoje eu já atravessei tão fraco, né? É, nada chamou a atenção E a gente foi? E estava bom Surpreendido É Na verdade, a gente pediu a entrada Que estava sugerido para o cardápio do dia Mas a gente pediu um prato principal Que está sempre disponível no jantar Filé mignon, né? Isso É que eu pedi a massa também Eu pedi uma massa que era especial de hoje só Estava muito boa a massa Era uma massa de pinoli com pesto Estava bem gostosa Tu provou também, né? Estava boa, né? Sim, estava gostoso Foi surpreendente o jantar A entrada, o que você achou da entrada? Eu gostei Não estava assim Nossa, que delícia Mas estava gostoso A combinação Estava gostosa com o molho Só era um pouquinho salgado Eu achei um pouco forte Eu preferiria outra entrada Eu comi toda ela Eu comi toda Mas eu achei que ontem a entrada estava melhor Para mim o prato principal foi melhor Melhor A entrada tinha um prato lá com frutos do mar, né? Parecia gostoso A gente não pediu esse Foi o que o meu irmão comeu Isso A salada de frutos do mar, né? É Parecia bom Ele adorou, né? Estava muito boa E os meus pais tomaram aquela sopa de cenoura com gengibre Que eu tomei grandiosa Eles elogiaram que foi até um brasileiro Que estava trabalhando Que falou Não, está muito boa a prova Que é cenoura com gengibre e leite de coco É a mesma E eles adoraram também O prato principal Nós pedimos o... Filé mignon com legumes E molho madeira E de sobremesa Pedi o... Estava escrito lá Bolo Romero e Julieta Só que parecia mais um cheesecake Estava bem gostoso Eu gostei Eu gosto de goiabado Então eu gostei Ele não estava muito doce Estava um saborzinho assim mais suave Mas estava muito bom O meu foi um soufflé De chocolate com creme Estava muito, muito bom O jantar foi, achei que foi A gente esperava Uma nota 3 E eu achei que foi Pra mim Foi uma nota 7 Sim Né? O principal estava muito gostoso Estava Se destacou Destacou Ajudou a destacar o... E a sobremesa também Pelo menos a minha fez assim Tum, tum, tum A minha estava muito gostosa Mas não era assim Maravilhosa O meu soufflé estava muito bom Você provou o meu soufflé? Provou? Provei Estava muito bom Estava bem gostoso Para quem gosta de sobremesa Com sabor forte de chocolate É uma ótima pedida Muito bom E aí depois nós fomos até a piscina Fomos para a festa do Branco Ficamos um pouco na piscina Festa do Branco na piscina Depois fomos para a discoteca Nesse navio O que está acontecendo? Também uma curiosidade Eles estão fazendo o mesmo esquema Que o Diadema fez Está rolando uma festa na piscina E uma festa paralela na disco Como é que foi ontem? Ontem foi A festa da piscina era Tropical Tropical Só que não foi na piscina E da disco foi o glow Glow party Glow party Que é aquela de neon Que o pessoal passa tinta É até passeio A Rebeca até pintou Hoje era a festa do Branco na piscina Aquela lá que a gente já tinha visto Que já sabia o preço Só que estava fechada Eu ia indicar esse passeio desse trolley É um ônibus Tem também esse outro Eles fazem isso É um ônibus aberto Eles vão parando nos principais pontos É o mesmo destino que os bugs fazem Porém é mais barato E esse passeio do trolley também pode comprar no navio com a MSC Ah ela vende? Eu não sabia disso Vende Só que aí acho que sai mais caro né Ah não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Fora da realidade isso Até um seguidor nosso perguntou pra gente Como é que vocês fazem Sempre contratam guia particular Ou se a gente contrata passeios com a MSC Ou a companhia de cruzeiro Enfim Isso é muito relativo Aqui no Brasil Se for vamos supor aqui em Búzios Um tempo de parada também Não tem sentido contratar a MSC no meu ponto de vista Porque você vai gastar um dinheiro É o triplo do que você for pagar em terra Por uma coisa que não tem necessidade nenhuma né É só tem que ter cuidado com o horário de voltar Não contratar nada muito próximo ao horário do último tender Não adianta vocês chegarem e falarem assim Bom eu vou pegar um Vamos supor Vai pra uma praia Vou pegar um Uber E vou pra uma praia E aí você vai ficar lá torrando na praia E aí não conta com o horário de transfer Do voltar com outro Uber É de achar algum Uber Porque às vezes você não tem que contar com o imprevisto né Eu nem faria esse tipo de passeio com o navio Eu acho muito perigoso Ah certo Se você vier com o navio E fazer esse tipo de passeio você vai ficar aqui Porque o navio não desperta É não A única hipótese que o navio vai te esperar É se você contratar é se você contratar um passeio com o navio e a excursão atrasar Aí o navio vai esperar a excursão porque a excursão inteira que o navio está fazendo não chegou a tempo Agora se você estiver em dez pessoas por conta própria descer do navio e não voltar a tempo Ele pode por deliberalidade Ele pode por deliberalidade Falar assim Eu vou esperar uns dez minutos, cinco minutos Mas se ele não quiser esperar nada Ele não espera Não é obrigado Ele ó Porque a cada tempo que ele está parado Ele está pagando em dólar Então geralmente ele não espera Ele vai embora e você fica A gente contrata Ou um guia particular Ou um motorista particular Dependendo até um guia particular Ou conforme for o local A gente faz por conta própria Para a gente Se a gente já conhece Ou se não Se for uma coisa fácil A gente estuda E a gente vai Agora se for uma coisa mais complexa A gente contrata passeios com o próprio navio Que nem fora Que nem quando a gente foi para a Grécia Todos os passeios que a gente fez lá Todos não, minto A grande Santorini a gente fez por conta própria Míkonos a gente fez por conta própria Mas que nem quando a gente foi para Atenas A gente contratou com o navio Porque era muito risco Porque a gente desce num porto Que era uma cidade Atenas é em outra cidade Que nunca foi para lá Não existe o porto de Atenas Então se você desce numa cidade Acho que é Pireus, né? Piraeus Piraeus, alguma coisa assim E aí você tem que ir Que demora acho que três horas Duas horas, uma hora Não, não é tanto assim Não Eu nem me lembro Tipo, acho que uns quarenta minutos Trinta, quarenta minutos É que o sentido tudo demora tanto É do lado, sabe? É que demora tanto Só que aí eles vão passeando E aí eu não sei Quanto tempo vai demorar Se eu pegar um trânsito Enfim E chega lá Tá tudo em grego Como que eu vou ler Como que eu vou ler aquelas coisas? Não tem condições Não tem Então, aí a gente contrata Outra coisa Outra coisa, na Turquia A gente também contratou Então, esses locais a gente contrata Não tem risco Porque na Turquia também era distante Distante também A gente foi pra Cusadasi Cusadasi Isso E aí em Cusadasi a gente foi pra Era um sítio arqueológico lá Romano É que a origem também é igual Que nem a Pompeia E lá também foi uma origem As ruínas lá Dessa cidade São iguais As de Pompeia Só que tá mais preservado Do que a de Pompeia Você vai andando Vendo muitas ruínas Só que se você não tem um guia É tudo pedra Pedra O que que é? Uma pedra aqui? Pedrinha diferente ali Já com guia Já é uma coisa meio cansativa A nossa primeira ida Pra Bahamas Pro Atlantis E aí a gente contratou O passeio Era uma fortuna Foi com o navio, né? Foi com o navio Falei assim Não, vamos passar o dia Usar um day use No complexo Atlantis Se nós não tivéssemos contratado A gente tava lá até hoje Tava até lá E o pior é que a gente ia deixar Eu tinha deixado os passaportes Tudo no navio Nossa Isso que era o pior ainda Eles tiveram que esperar a gente Porque a gente tava com O passeio Pra quem nunca foi pra lá Do Atlantis Eles te dão o transporte Mas não tem um guia Porque é um day use Então você tem as vans Que te levam E as vans que te trazem de volta Que é terceirizado, né? E aí quando a gente tava descendo Eu falei Perguntei pra No desembarque Qual que é a última van Eu não vou lembrar horários Mas vamos supor Ela falou assim A última van volta às 5 Aí quando eu cheguei No Atlantis Eu perguntei outra vez Ela falou assim Qual que é a última van Ela falou assim Não, a última van é 5 e 10 Aí eu falei Bom, então tá Aí chegamos lá 5 Pra voltar Só que a van Esperou 5 e 15 Saiu de lá Só távamos nós Aí chegou um casal Esbaforido Tavam os pais da Rebeca também A irmã da Rebeca Quando a gente tá voltando A gente já viu a fumaça Saindo da chaminé Do navio Eu pensei Meu Deus A gente vai ficar aqui Quando a gente passou Tem uma mini alfândega Pra poder entrar no porto novamente Quando a gente entra Na parte pra ir pro navio O pessoal Tudo Um monte oficial Fora do navio Assim pra gente Vem, vem Sabe aquela coisa Aqueles vídeos Que correm na internet O povo filmando O pessoal perdendo o navio Correndo Era a gente O povo correndo Com um monte de sacola na mão Aí a gente entrou correndo Mas foi Eu não tô exagerando A gente entrou no navio No que a gente entrou Eles já puxaram a ponte A rampa Puxou o negócio Deu, sei lá Três minutos o navio saiu Uma coisa assim Só tava isso pra gente Ah, queria mandar um abraço Pro Alexandre Ah, ia falar com a gente Que veio falar com a gente Também aqui no Top Sale Que segue a gente no canal E ele contou pra gente Uma novidade que a gente Não sabia também aqui É Porque aqui nos navios Da MSC Tem um simulador De Fórmula 1 A gente tem vídeos Até que mostra isso Na parte de Realidade virtual Enfim De jogos De jogos E ele falou que ele foi lá Adorou o simulador E aí ele saiu em primeiro lugar Eu não sei Esqueci de perguntar Se é filho dele Sobrinho Ele tava com Um menino com ele Hoje teve um campeonato Isso Hoje teve um campeonato E ele tinha Tava indo bem ele E a criança que tava com ele Que ele ficou em primeiro Não É, foi Ele ficou em primeiro lugar E o menininho ficou em terceiro E aí ele disse Que o simulador é muito bom Ele falou que Pessoas assim, né Pilotos Que usaram E falaram que é uma simulação Muito boa mesmo Bem realista E é isso que a gente pede Pra vocês sempre, né Pra relatar Porque às vezes Vocês podem ter uma experiência Que a gente nunca teve Nunca teve E isso é muito bom É o que a gente fala A gente tem aqui Uma troca de experiências, né Isso Então a gente agradece Obrigado, Alexandre Por compartilhar isso com a gente Compartilhou com a gente A gente tá compartilhando A tua vivência Com todo mundo Porque isso aqui Na verdade Esse canal que a gente tem É pra ajudar todo mundo A gente fala O que a gente presencia O que a gente sabe A gente quer que vocês também Ajude, né Mais uma Criar essa comunidade mesmo Pra gente se ajudar Tô até curiosa É que eu sou muito ruim Quando eu joguei Essas Videogames aí de carrinho Eu sou péssima Então Melhor não gastar os dólares, né Ah, uma coisa que A gente viu A primeira festa Foi a Tropical Que teve a Glooparney também Hoje foi a festa do branco Com a semáforo E amanhã A gente tava achando O que seria a festa Elegante Porque sempre tem Uma festa do branco E uma festa elegante Só que não vai ser Festa elegante Amanhã vai ser Sessenta, setenta e oitenta Será que na disco Vai ser outro tema Também? É Provavelmente sim Samba e pagode Piscina Sessenta, setenta e oitenta Na disco Samba e pagode Você acredita que eu não lembro Como que foi essa festa Do grandioso Do sunshine party? É Foi aquela festa Que tava Aqui foi o vídeo Dos patinhos Mas foi na galeria Não foi? Foi na galeria Ah, tá Não foi na piscina É que as festas em si Eu particularmente Acho que as festas de navio São bem fracas As legais são as do branco Sessenta e oitenta Não São festas pontuais Mas não tem sessenta e oitenta Nesse navio Nessa saída não Ah, nesse navio não tem Não tem a tecnologia Pra isso Outra coisa Esse assunto Pro próximo vídeo Esse navio não tem tecnologia Pra muita coisa É Até a gente tava comentando Mais cedo Que parece que existe Costa MSC do grandiosa E MSC do preciosa Porque É outra experiência A MSC do grandiosa Não é igual do preciosa É engraçado Mas a gente vai falar Em detalhes Depois Aí eu falei pra ele Imagina como que é O harmonia O lírica O orquestra Que vai incluir São mais velhos ainda São piores Então é que o grandiosa É mesmo Tá no mesmo nível Pra mim Que Civil Cessade Os dois estão Cesshore Tem tecnologias atuais Essas são tecnologias Mais antigas Então E também A gente vai contar De um detalhe Que a gente já falava Isso há um tempo E a gente confirmou Hoje A tendência É que o Yacht Club Vai morrer Vai morrer Será o fim Do Yacht Club Não Yacht Club Não será Mas o Yacht Club Que é Já era Yacht Club Antigo Não existe mais A gente já estava contando isso Muitas mudanças Não sei se vocês acompanharam Mas a gente fez Um vídeo Que está em duas partes Falando muito bem Do Yacht Club Mas foi por conta Da nossa experiência passada Hoje em dia está Um pouco diferente A gente tem que atualizar vocês Com relação a isso Já vai ter o Yacht Club Parte Três O fim O apocalipse Ultimate Yacht Club Ultimate Bom turma Então é isso Vamos dormir Que a gente já está Com um reino de sono Já estamos falando Então Até amanhã Obrigado mais uma vez Um beijo E até Obrigada Por ter assistido até aqui E até o próximo vlog Até o próximo Tchau, tchau Tchau